Vai, 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 vai Ela rebolando na pica na sequência do senta-senta Tu aguenta, tu aguenta, tu aguenta, tu aguenta Eu aguento, eu aguento enquanto tu vai botando Botando, 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 botando Eu rebolo com tudo dentro Tu aguenta, tu aguenta, ela rebolando na pica na sequência do senta-senta Tu aguenta, tu aguenta, ela rebolando na pica na sequência do senta-senta Então vai botando, então vai botando, que eu tô aguentando Então vem botando, então vem botando, então vem botando, que eu tô aguentando Tu aguenta, tu aguenta, ela rebolando na pica na sequência do senta Tu aguenta, tu aguenta, ela rebolando na pica na sequência do senta Tu aguenta, tu aguenta, tu aguenta, ela rebolando na pica na sequência do senta Tu aguenta, tu aguenta, tu aguenta, tu aguenta, eu aguento Eu aguento enquanto tu vai botando, 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 botando Botando, 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 eu rebolo com tudo dentro Tu aguenta, tu aguenta, ela rebolando na pica na sequência do senta Então vai botando, então vai botando, que eu tô aguentando Então vem botando, então vem botando, então vem botando, que eu tô aguentando Então vem botando, então vem botando Então vem botando, então vem botando, que eu tô aguentando